Eu Fico Apavorado Sem ela aqui Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Aham Eu sinto que por dentro do meu corpo Me falta algo que ela transmite E na força do meu pensamento Em agonia Sinto ela me abraçar Sem ela aqui Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Aham Parece ser tolice ou coisa à toa Mas cantando assim Tô numa boa E completamente apaixonado Me sinto amado Sem ela aqui Sem ela aqui Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Aham Parece ser tolice ou coisa à toa Mas cantando assim Tô numa boa E completamente apaixonado Me sinto amado Me sinto amado Sem ela aqui Eu choro assim Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Eu canto assim Aham